Olá, eu me chamo Suelen. A partir de março de 2020, temos uma nova tabela de INSS com cálculo progressivo. Mas como será que funciona esse cálculo? Pensando nisso, nós da ConteMath queremos explicar como funciona. Vamos lá? Anteriormente, um dos cálculos mais básicos da rotina de departamento pessoal era o INSS da folha de pagamento. Porém, com a nova tabela de INSS, hoje existem as questões das faixas. Falando da primeira faixa de INSS, a gente vai ter os valores de 0 até 1.045, que é o limite mínimo. Sobre a primeira faixa, a gente aplica o percentual de 7,5%, resultando assim num valor de R$ 78,38. Esse valor você sempre tem que anotar para fazer uma somatória final no seu cálculo progressivo e conseguir chegar no valor final do INSS. Ok, Bruno, falando dessa forma, parece bem complicado. Na prática, a gente tem o exemplo do José. Hoje, ele tem uma base de INSS de R$ 1.447. Sobre esse valor, valor, a gente já conseguiu localizar os 7,5% da primeira faixa que corresponde ao limite mínimo, restando assim um saldo residual, ou seja, os R$ 1.447 menos os R$ 1.045, restando assim R$ 402. Sobre esse valor, vocês vão reparar que ele vai exceder ao limite da segunda faixa, ou seja, 9%. Quando a gente aplica esse percentual, ele vai resultar para você R$ 36,18. A gente soma com o valor da primeira faixa de R$ 78,38 e chega no valor final de R$ 114,56. Tá aí! Essa é a primeira fórmula de cálculo para conseguir chegar no INSS da primeira faixa. Após aprender como calculo a faixa 1 e a faixa 2, vamos agora para a faixa 3. Nesse exemplo, temos o funcionário Sérgio. Ele tem como salário o valor de R$ 2.625,30. Esse valor se enquadra na faixa 3, de 12%. Mas lembre-se, o cálculo ele é progressivo. Então como você vai fazer? Você vai pegar o salário do Sérgio e deduzir a base da faixa 3, ou seja, R$ 2.625,30 menos a base da faixa, que é R$ 2.089,61. A esse resultado, você vai aplicar 12%. A esse valor que você chegou, você vai somar os anteriores, da faixa 1 e da faixa 2. Então você chega no valor do INSS do Sérgio, que é de R$ 236,67. Agora pessoal, tendo como exemplo aqui a funcionária Beatriz, cujo o salário é de R$ 3.748,25, ou seja, a alíquota que prevalece sobre esse salário é a de 14% da faixa 4. Então como que a gente vai chegar no INSS desta pessoa? Basta eu pegar o salário dela e diminuir pela base da faixa que ela se enquadra, ou seja, R$ 3.748,25 menos R$ 3.134,41. Deste resultado, eu aplico a alíquota de 14% e por fim somo esse resultado com o resultado das faixas anteriores e assim teremos o INSS descontado da funcionária Beatriz. Só mais uma dica, a tabela de contribuinte individual não sofreu nenhuma alteração, mantendo seu valor mínimo e máximo com a tributação de 11%. Mas é claro, se ficou alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte, através do nosso chat online ou pelo telefone. Tchau, tchau!